Faltam poucos entendimentos para que a gente possa fechar e fazer uma chapa, um entendimento único e que a gente distribua essas comissões, se possível, a partir de amanhã. As primeiras pedidas estão definidas, quer dizer, o PMDB vai pedir, obviamente, a CCJ, que a primeira pedida cabe ao PMDB. A segunda pedida cabe ao PT, que deve pedir a Comissão de Ação dos Econômicos, a CAE. A terceira pedida cabe ao PMDB, que aí eu estou na dúvida se peço a Comissão de Infraestrutura ou a Comissão de Relações Exteriores. Aí depois, na sequência, vem o PSDB, depende da pedida do PSDB. Eu tenho um entendimento com o PSD, ainda na compulsão que foi feita na mesa para fazer, para colocar eles numa posição de comissão. Então, o PR que está contemplado na mesa, mas não foi contemplado nas comissões, nessas comissões, nas 16 comissões, nós estamos vendo outras comissões, que são comissões da Casa, como você tem o Parlaçu, você tem a comissão do Senador do Futuro, você tem várias outras posições que estão acomodando os outros senadores que não foram contemplados com presença de comissões. Nós temos aqui a Procuradoria, nós temos aqui a Defensoria, algumas posições que estamos acomodando os outros partidos para que nenhum partido fique fora do debate nessa casa.